Já é galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E bom, hoje vai assistir mais um vídeo de inscritos meus Dessa vez o canal Tick pediu pra assistir esse vídeo dele Então vamo lá né, ciúmes 1, 2, 3 Mano, você tem ciúmes? Tenho Decidi falar hoje sobre uma coisa que todo mundo tem Os ciúmes Não adianta você falar que não tem Não adianta, não adianta Porque você tem sim Vou falar mais sobre ciúmes de namorada, tá ligado? Porque, não sei pra vocês, mas pra minha namorada Ela é a única menina do mundo O resto é puta, quenga, galinha, vaca, desgraçada Só ela, ela é a única menina E o legal de tá conversando com minha namorada É que se ela vem falar comigo Sobre uma amizade com um piaco Que ela tinha antes de mim, né Já conversava com um piaco, sei lá, alguma coisa assim Tudo bem, eu fico de boa né, não sei nada demais né Mas mano, se é eu que falo Sobre uma amizade que eu tiro com alguma menina Velho do céu, sai de baixo Amor, sabe, tipo, eu e o Júlio Scano Nós éramos muito amigos, assim, sabe Nós, era BF, assim, de coração, sabe Eu arrancava meu coração por ele E até pulava da casa Legal, você ganhou o Sinakik Eu contava meus segredos pra ele Ele contava os dele pra mim E era assim, uma amizade muito boa, sabe Que bom amor Eu também tinha uma amiga, assim, sabe Quem? Ah, então quer dizer que tá sentindo saudades dela? É isso? Hum, vai lá com ela então, vai, vai, vai Entendi tudo já Só não estranha se ela aparecer morta amanhã no lagado Nossa amor E quando eu vou brincar com a minha namorada então? Eu falo pra ela, tipo assim Ih, amor, tá parecendo uma cabritinha É, nossa amiguinha, aquelas cabritas com AIDS Nossa amor, eu só tava brincando Eu não precisava ficar falando, assim, dessas pessoas Ah, vai defender elas agora? Ah, sabia que tava de casinho com elas? Vai lá, case com elas Tenha filhos com elas Uma vez eu fui comprar uma latinha de coca, velho Lá no meu closetinho ali Cheguei lá, beleza Cheguei nas latinhas lá Você tá ligado que as latinhas da coca tinham aqueles nomes, né Não sei se tem ainda latinhas Do nada Minha namorada brotou do meu lado, assim, velho E já veio me ameaçando Beleza, deixa eu ver uma latinha de refrigerante aqui e tal Oxi Ah, quem que é essa puta dessa Raimunda? Ah, ah Não amor, isso aqui é só uma latinha de refrigerante Ah, quer dizer que você tá de casinho com essa Raimunda? Ah, já tão tão íntimo assim que tá trocando latinha com o nome dela? Não amor, eu vou saber quem é Raimunda Explique isso, Kaique Ah Ah, entendi tudo Vai lá com ela Vai lá casa e com ela Se eu não me ama, você fala Pera, eu fico imaginando quando eu casar, velho Porque imagina, eu tô lá bem de boa fazendo um miojo Daqui a pouco aparece ela do meu lado Daqui a pouco aparece ela do meu lado e pergunta Oxi, amor, da onde você aparece, velho? O que tá fazendo, amor? Tô fazendo um miojo, amor Hum, legal, legal Que sabor que é esse miojo? É galinha caipira Por quê? Ah, então quer dizer que você foi pra roça agora encontrar suas amiguinhas? Hum, não amor, nada a ver É só um miojo Encontrou uma galinha caipira agora para casar? Ah Hum, legal, legal Entendi tudo já Vai lá com ela, vai lá Só espero que essa galinha saiba voar do viaduto com 50kg de pedra amarrada no pé Hum, te amo Então é isso, pessoal Espero que esteja gostado aqui do vídeo Se você gostou, por favor, não esqueça de avaliar esse vídeo clicando aqui embaixo Deixando um gostei Compartilhe suas redes sociais clicando ali embaixo em compartilhar via Facebook, Twitter e tudo mais Deixe seu comentário aí que você já curta o vídeo Se inscreva no canal clicando no botão vermelho que tá aí embaixo, beleza? Então é isso, fiquem bem, não se em drogas e até a próxima Valeu, valeu, vá Deu Ai, credo Desculpa, Kaique, que me deu uma crise de arroz, não consegui controlar Tem nada a ver com o seu vídeo, não, viu? Tipo, gostei Eu gostei mesmo Tipo, seu jeito de falar é legalzinho Tipo, acho que por causa do aparelho que você usa, a voz fica um pouquinho travada, né? No meu caso, a minha voz é um pouco travada por causa da língua presa que eu tenho Mas, véi, eu gostei sim, a tua ideia foi boa, você usou algumas coisas legais assim Na hora, principalmente nessa piada do miúvo de galinha caipira, ficou muito boa Acho que eu nunca tinha ouvido essa piada antes Véi, ciúmes é um negócio foda mesmo, meu bicho Eu era muito complexado com ciúmes, véi Eu tinha muito ciúme da minha ex e tal, na época que a gente namorava E da mesma forma que ela tinha comigo E era a mesma coisa que ele falava Tipo, ela ficava dizendo Ah, amor, eu tenho esse amigo, eu tenho esse amiga, eu tenho esse amigo Tipo, ela fazia, ela falava pra mim a lista dos caras com quem ela já tinha ficado na vida Pra você ter ideia Teve um dia que eu quase matei ela de raiva Tipo, não, não, não batei mesmo Ela, tipo, xinguei, eu fiquei brigando com ela muito Porque ela ficava fazendo a lista dos ex dela pra mim Não dos ex, né, mas dos caras com quem ela já tinha ficado Tipo, ela trabalhava numa house lá onde a gente morava E, tipo, um ex dela, um que ela namorou mesmo durante alguns meses Ficava indo lá o tempo todo Encheu o saco dela, tipo, dando em cima dela mesmo Na cara dura Era foda, velho, tinha que aguentar isso E simplesmente ela pegou raiva de uma guria lá da minha escola Simplesmente porque eu gostava da guria no primeiro ano Só que, tipo, ela nunca me deu bola E eu aceitei a friendzone, né Tipo, a gente é amigo até hoje Mas, simplesmente, só pelo fato de eu dizer que eu era amigo dessa menina A minha ex, eu odiava essa amiga minha, entendeu Era foda, velho Tipo, ela chegou ao ponto de falar Ou você mantém a amizade com ela Ou você namora comigo E eu fui idiota o suficiente Pra continuar com o namoro Mas o que acontece, né, cara Todo mundo aprende com as besteiras que faz a vida Então, hoje, meu nível de ciúme já Já é bem mais tranquilo Bem mais leve, eu acho Até porque depois que eu terminei com essa guria no passado Eu não namorei mais, né Mas eu acho que, tipo, quando eu entrar num novo relacionamento Cara, meu ciúme não vai ser tão exacerbado assim, não E eu fico torcendo pra que o ciúme da menina também não seja muito pesado Ah, Kaique É Kaique, né, é o seu nome? Bom, eu só tenho uma dica pra te dar É, tenta melhorar o volume do som Tipo, a qualidade Eu entendo que você não tem um microfone bom assim pra poder captar Mas é o seguinte Ou você aumenta o volume da tua voz Ou você diminui o som de fundo, cara Porque teve alguns momentos que ficou complicado Pelo menos pra mim pra conseguir te entender Então, é o que eu tô falando Ou aumenta a tua voz Ou diminui o som de fundo Porque aí fica até melhor da gente conseguir te entender, beleza? Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá o joinha embaixo Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Porque é graças a vocês que o meu exército está começando a tomar forma Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo Escreve aí o nome do vídeo embaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba o React Brasil Bom, galerinha, essa foi a minha reação a ciúmes Um vídeo lá do canal Kiki Que é um dos inscritos aqui do meu canal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui! Tchau!